E aí Turma, pessoal, desliguem os mutadores, por favor. Temos um problema muito sério que eu acabei de me dar conta. Que dia é hoje? Hoje é dia 26. Isso, 26 de 11 de 2018. A Flynn é daqui uma semana. Uma semana e nós temos apenas um filme produzido. Aquele do Fantasma Morto. Vivo. Isso, Fantasma Vivo, desculpa, Fantasma Vivo. É um ótimo filme, sim. Mas nós vivemos numa época onde só qualidade não basta. É preciso quantidade, é preciso velocidade, é preciso intensidade. E a gente precisa provar para as pessoas que nós, aqui, essa turma avançada de segunda-feira, é capaz de produzir um filme com qualidade e com rapidez e com competência. Então, eu peço para vocês, por favor, vamos produzir mais um filme. A gente consegue. Façam o melhor filme que vocês são capazes. Vão, por favor. Vão. Eu confio em vocês. Vão, por favor. 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 Sua vida é como um filme Vai pra frente, vai pra trás Seu passado no presente Futuro é você quem faz Eu quebro o relógio Eu paro para respirar Eu rasgo o calendário É hora de recomeçar Eu não quero descobrir a máquina do tempo Eu só quero achar um jeito De viver dias melhores Eu não quero descobrir a máquina do tempo Eu só quero achar um jeito De viver dias melhores Sua vida é como um filme Vai pra frente, vai pra trás Seu passado no presente Seu passado no presente Futuro é você quem faz Eu quebro o relógio Eu paro para respirar Eu rasgo o calendário É hora de recomeçar Eu não quero descobrir a máquina do tempo Eu só quero achar um jeito De viver dias melhores Eu não quero descobrir a máquina do tempo Eu só quero achar um jeito De viver dias melhores Eu não quero ver just O ano Eu nunca quero ver Eu nunca quero知 Obrigado.